rapaz quase 20 anos de américa e nunca tinha visto isso nunca tinha visto isso aqui é incrível não 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 mas nem a neve não nem a neve não é isso aqui ó essa moto no meio da neve ou o macho de um dela desistiu de limpar a neve ou então o macho desistiu da moto nunca vi isso na minha vida nunca vi isso a moto ao relente no meio da neve imagina se ela vai pegar a moto até bonitinha rebel rebelde aí por isso o nome da moto é rebel rebel é por isso tu é doido macho esse carro é doido nunca vi isso na minha vida todo dia uma novidade